Vim de celebrar o Senhor, exaltai o Seu nome. A Eucaristia é um milagre, supremo do Salvador, é o nome soberano do Seu amor. Essa é a graça maior que recebemos do Pai. O sacrifício de Jesus, que se pega por nós, só por amor. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama a conversão, estem com todos vocês. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama a palavra de Jesus Cristo. Nos chama agora a conversão. Reconozcamos, pois, que somos pecadores. E invoquemos com esperança a misericórdia de Deus. Eu confieso ante Deus Todo-Poderoso e ante vosotros, irmãos, que he pecado muito de pensamento, palavra, obra e omissão. Por minha culpa, por minha culpa, por minha culpa, por minha culpa. Por isso, peço a Santa Maria, sempre virgem. A os ángeles, aos santos e aos irmãos, que intercedem por mim, ante Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Perdoe nossos pecados e nos leva a vida eterna. Amém. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Cristo, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Oremos. Concédenos, Deus Todo-Poderoso, chegar a lo que está por venir con os corações limpos, por o santo esforço purificador da penitencia. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, teu Hijo, que contigo vive e reina en a unidade do Espírito Santo. Amém. E é Deus por os siglos de os siglos. Amém. 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 Gostou-se ao lugar onde estavam seus irmãos, o sujeitaram, le quitaram a túnica, a túnica com mangas que levava puesta, o corrieram e o deixaram em um poço. O poço estava vazio, sem água. Depois, se sentaram a comer, e ao levantar a vista, viram uma caravana de ismaelitas que transportavam em caminhos goma, bálsamo e resina, de Galáx a Egipto. Judá propôs aos seus irmãos, que sacaremos com matar nosso irmão e com tapar sua sangue, vamos a vendê-lo a luzes maelitas e não pongamos nossas mãos em ele, que ao fim é nosso irmão e carne nossa. Os irmãos aceitaram. Ao passar uns mercaderes, madianitas tiraram de seus irmãos e sacando a José do poço, o venderam a uns ismaelitas por vinte monedas de plata. Estos se levaram a José a Egipto. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Recordar as maravilhas que hizo o Senhor. Recordar as maravilhas que hizo o Senhor. Llamou ao homem sobre aquela terra, cortado o sustento do pão. Por delante havia enviado um homem, a José, vendido como escravo. Recordar as maravilhas que hizo o Senhor. O rei o mandou desaltar, e o Senhor do povo abriu a prisão. o nobrou administrador de sua casa, Senhor de todas as suas possessões. Recordar as maravilhas que hizo ele, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Tanto amor, Deus, ao mundo, que entregou a sua unirrênito. Todo ele que crê em ele, tenha sua vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja com vocês. Do Santo Evangelho, segundo San Mateo. Amém. 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 En aquel tempo, que plantou uma viña, a rodeou com uma cerca, cavou em ela um lagar, construiu uma torre, a arrendou a uns lavradores e se marchou longe. Chegou o tempo dos frutos, enviou seus criados aos lavradores para perceber os frutos que lhe correspondiam. mas os lavradores, agarrando aos criados, apalearam a um, mataram a outro e a outro o apedrearam. Enviou de novo outros criados, mais que a primeira vez, e fizeram com eles o mesmo. Por último, lhe mandou a seu filho, diciéndose, tendrão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, ao ver ao filho, se dijeron, este é o heredero, venid, o matamos e nos quedamos com sua herência. E agarrando-lo, o sacaram fora da viña e o mataram. Quando volta o doutor da viña, o que fará com aqueles lavradores? Le contestam, fará morir de mala morte a esses malvados e arrendará a viña a outros lavradores que lhe entreguem os frutos a seu tempo. E Jesus lhe dizem, Não habéis leído nunca na escritura a pedra que desecharon os arquitetos é agora a pedra angular? É o Senhor quem o ha feito. Ha sido um milagro patente. Por isso, os digo que se os quitará a vosotros o reino de Deus e se dará a um povo que produzca seus frutos. os sumos sacerdotes e os fariseos ao ouvir suas parábolas compreendieron que falava de eles e, aunque tentaban echarle mano, temeron a la gente que o tenía por profeta. Palabra do Senhor. Aunque parece com a Armada Nacional de Colombia, todo o ejército colombiano está aqui presente, não de forma física, mas sim de forma espiritual. E este é o signo que me deixou seu general, o vicealmirante Ramírez me pediu que celebrar, ele passou aqui porque estava fazendo um curso com o seu homólogo português, o encargado militar do ejército aqui em Portugal e passaram por Fátima no domingo e eu o encontrei e me pediu um favor. Me disse, padre, por favor, entregue isto a a Virgem de Fátima. Diz, em nome do ejército, de todo o ejército de Colombia. e então eu disse que sim, mas eu disse com uma missa, uma missa e consagraremos ao final da missa a toda a Armada Nacional de Colombia, a todas as pessoas que estão velando por a paz no mundo, porque lembram que Fátima, a Virgem, nos falou muito da paz. Ela, de as seis apariciones que fez aqui, cinco em Cobadiria e uma em Balinhos, se algo repetiu foi uma coisa, rezade o rosário todos os dias por a paz, porque só eu os posso dar a paz, o prometeu ela aqui. Por tanto, os que estamos ouvindo o mensagem de Fátima, também somos soldados, porque estamos em um combate espiritual, ao qual somos todos chamados desde o bautismo. Quando eu fui bautizados, já fui chamados a acompanhar a Cristo, Príncipe de la Paz, Maria, Reina de la Paz. E este é um cometido que todos que todos temos em nosso coração. Eu, na verdade, agora tive um viaje que fiz a Colombia, precisamente foi quando conheci a vários generales e vicealmirantes e aprendi que há uma grande unidade entre a Iglesia e o Ejército. Os dois estamos em um combate, os dois estamos luchando contra o mesmo inimigo, os dois queremos o bem das pessoas, o bem dos corpos e das almas. Há uma grande unidade entre os militares e a Iglesia católica. Por isso, aqui, os 13 de Maio, vem o Ejército Militar a cargar as andas da Virgem de Fátima para pedirle e encomendarle a sua missão. Cristo é o rei do universo, mas ele querido deixar seu reino a sua mãe. Aqui, em Fátima, ela pronuncia umas palavras muito profundas que nos tem que fazer pensar. Deus quer reinar através de meu coração imaculado. Deus entregou esse reino a sua mãe. e nós estamos aqui em Fátima porque venimos a escutar a Maria. Queremos ponernos ao serviço de Maria. Que precisa Maria para trazer a paz ao mundo. Isto é o que que temos vence 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 a fazer em Fátima? A unirnos com Maria por o bem de as pessoas, o bem temporal e o bem eterno de cada um dos homens. Assim como os pastorcitos lutaram por a conversão e a salvagem e a salvagem das almas, também estamos comprometidos. e a salvagem cuais são os valores do o que tem que ver também com a vida cristiana? Tem muita similidade. O ejército está chamado a defender uma patria. qual é a patria do cristiano? O mundo. O mundo. Que diz o evangelio de hoje? Hay um campo que tem que tem que 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 tem tem que 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 tem tem o é o mundo. E diz Jesus Cristo por todo o mundo e predicar o evangelio e bautizálos en nome do Padre e do Hijo e do Espíritu Santo. O mundo é nossa patria. E temos que ocuparnos e preocuparnos de todo o que pasa no mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas há pouco , há uma estadística, Nigeria, tu sabes quantos cristianos han sido martirizados nos últimos meses en Nigeria, e digo porque é uma notícia que não conhecemos, 300 católicos que han perdido la fe por ser católicos e muitos não sabemos, só por profesar sua fé em Cristo eles são privados de sua vida e isso tem que conmover o coração porque eles são nossos irmãos e se eles quitan a vida a mim também estão fazendo daño por essas pessoas que estão fazendo daño portanto temos uma patria que defender o amor a paz e a esperança nos corações de os hombres de todo o mundo a virgem em fátima falou a todo o mundo e se tu e estamos aqui é porque estamos comprometidos con ela a llevar esa paz en el mundo segundo un ejército tiene que velar por la paz y la seguridad de las personas hay enemigos que quieren romper la paz colombia ahora está en una situación muy seria yo estuve en colombia casi un mes colombia tiene un país que está sufriendo mucho los errores de rusia como dijo la virgen aquí en fátima venezuela venezuela está sufriendo mucho y colombia está en la frontera con venezuela ya han estado en varias ocasiones a punto de entrar en conflictos militares colombia por un conflicto que no le pertenece a él pero que está al lado de él por lo tanto velar por la paz y hay que defender a todo corazón de todo enemigo que quiera quitar el amor de Dios de los corazones de los hombres fíjate lo que estoy diciendo es muy importante y te voy a decir el enemigo de hoy se llama ideología de género ideología de género está robando el amor de Dios comenzando en los corazones de los niños y de los jóvenes el mayor enemigo que está conociendo la historia se llama ideología de género y pocos estamos prevenidos ahora que terminaron las campanas ya no tengo que gritar bueno porque ya me estaba quedando sin voz un ejército necesita coraje y heroísmo tú te imaginas un soldado cobarde hay dos formas de ser cobardes la primera traicionar quien salga corriendo y renuncia a cristo no se merece ser discípulo de él y de estos habemos muchos el primero fue pedro señor yo iré a la muerte contigo y fue el primero negarlo tú nunca has negado a cristo yo si muchas veces negamos continuamente nuestra vida al señor bueno esos son los primeros traidores los que salen corriendo pero hay otros que esos se notan menos los que no luchan los que están dentro del ejército pero que no hacen nada pues precisamente quiénes son esos hablando de la iglesia católica los mediocres los que no rezan los que no van a los sacramentos los que no conocen su fe los que no defienden la fe los que se avergüenzan de su fe en su trabajo en su colegio en su familia esos están traicionando al señor a lo mejor en tu familia necesitas hablar de la verdad a lo mejor tienes un amigo que quiere abortar a lo mejor en tu trabajo se burlan de la fe católica a lo mejor no terminaríamos de dar ejemplos y cuánta vergüenza yo les voy a poner un ejemplo simpático pero no es virtuoso cuánta gente aquí en Fátima nos ponemos el rosario nos ponemos la cruz nos encanta que nos vean con el rosario en la mano pero sales allá afuera vas a tu trabajo y te escondes la cruz yo te invito a que en tu trabajo así como rezas el rosario aquí en la plaza vayas en las oficinas de tu trabajo rezando el rosario a ver quién se atreve que los jóvenes vayan a su universidad con una cruza en el pecho y entre en la aula sin miedo a veces ya esas cosas pequeñitas nos asustan pues no luchamos por el señor por lo tanto el ejército y los católicos necesitamos coraje y heroísmo son momentos solamente para los heroicos el padre el papa benedicto dice decía los únicos que pueden cambiar la historia son los santos y para ser santo se necesita mucho coraje mucho heroísmo también en un ejército se necesita obediencia que lo digan los generales imagínate un soldado que no quiere obedecer nos mete en peligro a todos imagínate que viene enemigo y un soldado sale del ejército queda desprotegido ese frente que estamos haciendo en la iglesia cada uno habla del evangelio que se le pega la gana ya no se sigue el magisterio ahora divorciado no divorciado puedes comulgar algunos estamos diciendo que la homosexualidad es un bien por poner ejemplos concretos estamos haciendo daño a las personas porque no estamos siendo claros con la verdad y entonces ahora parece ser que ser católico da lo mismo puedes hacer lo que se te pegue la gana que puedes hacer ser católico y no es dar lo mismo Cristo dijo una cosa muy importante quien quiera seguirme que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga fíjate el camino de Cristo es muy claro muy exigente no cabe cualquier cosa en el camino de Cristo y eso es lo que espera de nosotros por tanto el bien y el mal no dan lo mismo nosotros hemos venido para promover el bien el bien perdón y rechazar atacar el mal porque el mal destruye las personas y nosotros estamos llamados a defender con la vida el bien y cuál es el criterio la palabra de Dios quien niegue la palabra de Dios está traicionando al maestro hay que tener fiel la misión tú te imaginas a un soldado que no crea en su misión que le den su mochila su uniforme su arma para que defienda una patria y no crea en la misión cuál es la misión del católico salvar almas y lo dijo la virgen no yo rezad rezad mucho y sacrificados por los pecadores muchos van al infierno porque no hay quien reza y se sacrifique por ellos esa es la misión primordial del católico que todas las almas lleguen a Dios y que cuando al terminar el paso de esta vida lleguen a la vida eterna esa es la misión del cristiano decía San Juan María Vianey el mayor acto de amor que podemos hacer es evitar que las almas se condenen que las no se condenen Abertura